Fala pessoal, tudo bem com vocês? E finalmente começou o 11 do 11, a maior promoção da China e do mundo também. E esse ano ela tá top demais. Eu passei a madrugada selecionando algumas ofertas pra postar no nosso canal do Telegram. E tem muito produto barato. Eu postei lá TV Box, Stick, projetores, entre outras coisas, controle pra jogos. Muita coisa bacana que tá valendo super a pena. Eu vou compartilhar algumas dessas ofertas aqui com vocês. Essa promoção começou hoje às 5 horas da manhã e vai até o dia 18, às 4h59 da manhã. Mas eu recomendo você comprar o quanto antes. Porque nas outras promoções dos anos passados, geralmente os cupons de desconto acabam super rápido. Porque realmente os preços são muito agressivos. Tem pessoas que esperam o ano inteiro pra comprar. Então vende muito rápido. Os estoques também acabam muito rápido. Então se eu fosse você, eu corria pra comprar o quanto antes aí pra você não perder a oportunidade. Eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou mostrar o nosso canal do Telegram. Como eu disse, eu compartilhei várias ofertas a partir das 5 horas da manhã. Por exemplo, aqui tem a Mi Box de segunda geração, a nova, saindo por R$ 208,26 com todos os cupons aplicados. E aqui eu dou a orientação certinha em qual cupom você deve utilizar. Também quando tem moedas, eu coloco aqui pra vocês também. Tá tudo exemplificado. Quando tem frete, esse aqui no caso tem frete. Mas mesmo com frete, esse aqui tá saindo muito barato. Sai muito mais barato que você comprar aqui no Brasil. Tem uns que é sem frete, igual esse aqui. Esse Raku Pro com 64GB. 4GB de RAM, 64GB de armazenamento. Sai por R$ 179,29 mais o ICMS. Tá muito, mas muito barato. Todos esses produtos que eu postei aqui ficaram abaixo de R$ 50,00. Então não tem aquela taxa de 92%. Vai ter só o 17% de ICMS. Aí eu falo só, o pessoal acha ruim. Mas é melhor a gente pagar 17% do que pagar R$ 92,00, né? O ideal seria pagar nada. Mas não tem como, então R$ 17,00 é menos do que R$ 92,00, né? Então todos esses aqui que eu selecionei estão abaixo de R$ 50,00. Tem alguns produtos que é muito difícil ficar abaixo de R$ 50,00, né? Depois do Remessa Conforme. Tem uns que nunca ficou abaixo de R$ 50,00 e nessa promoção ficou. Vou mostrar outros aqui pra vocês, ó. Tem o Raku Pro de 64GB. 4GB e 64GB. Saindo aqui por R$ 203,98. Também muito barato. Menor preço que eu já vi dele. É mais o ICMS de 17%. Mesmo assim ainda fica muito barato. Esse aqui, frete grátis, ó. Todas as informações estão aqui, ó. Ganhamos aqui R$ 40,00 de cupom automático, né? Tem uns que tem moedas também. No caso é esse aqui, ó. Por exemplo, esse Raku Pro. Nós ganhamos aqui, deixa eu ver quantos de moedas. 15% de moedas. Por quê? Nós temos um bot de descontos. Que é esse bot aqui. E sempre que eu vou gerar o link, eu gero através dele. Às vezes o produto tá dando 2% de desconto. E ele passa a dar 15%, 20%, até 30% de desconto em moedas. Ah, e se você quiser utilizar todos esses links aqui que eu postei no Telegram. Todos eles estão turbinados aqui com o nosso bot. Então, todos eles quando tem moedas, já vai estar com a quantidade de moedas turbinado. Ah, e se você for utilizar, eu recomendo você utilizar através do navegador. Se você for usar através do smartphone, usa no navegador do smartphone. Se você for pelo aplicativo, ele não vai aumentar a quantidade de moedas. Já pelo navegador, você vai conseguir ter um desconto maior de moedas, beleza? Olha só algumas outras promoções. Xiaomi Stick 4K, saindo aqui por R$ 206,90. Todos esses aqui eu filtrei produtos assim, pra gente conseguir o máximo de desconto possível. Peguei aqueles que estão dando desconto progressivo, né? Eu dei uma filtrada, eu passei a madrugada toda. Nessa noite, eu acho que eu dormi umas 2 horas só, pra selecionar essas melhores ofertas pra vocês. Esse aqui, por exemplo, KM7 Plus, depois que entrou o Remessa Conforme, ele nunca ficou abaixo de R$ 50,00, né? Agora, com essa promoção, eu consegui deixar ele abaixo de R$ 50,00, ó. Nós ganhamos aqui R$ 40,00 de desconto automático, né? Também conseguimos utilizar o cupom aqui do canal, ó, Mastertech25. Você vai ganhar mais R$ 25,00 de desconto. E aí, ele ficou abaixo de R$ 50,00. Vai sair por R$ 227,37, né? Um aparelho que é 100% certificado, com o Google TV, 2GB de RAM, 16GB de armazenamento interno. Realmente, tá muito barato. Aproveitem, porque depois que passar o 11 do 11, você não consegue comprar esse aparelho mais abaixo de R$ 50,00. Aí, vai dobrar o preço, né? Quando eu olhei, estava quase R$ 800,00. Agora, aqui, você vai pagar R$ 227,00 mais o ICMS. Então, vai ficar bem em conta. Aproveitem também que o estoque é limitado. Os outros KM7 que eu olhei, tudo está acima de R$ 50,00. Só esse aqui que eu consegui encontrar abaixo de R$ 50,00. Então, aproveite se você estava pensando em comprar um aparelho certificado, 2GB de RAM, 16GB de armazenamento, Google TV, né? O aparelho é muito bom. Tem review no canal, se você quiser assistir. Olha só, tem um KD3 também, que está saindo R$ 191,98. Mas, lembrando que esse preço está sem o ICMS, né? Mais ICMS. Esse aqui tem frete grátis, beleza? Temos aqui também, ó. Esse aqui também é 100% certificado, ó. Saindo por R$ 166,90. Temos aqui também esse aqui, ó. Que ele não tem a certificação do Google, mas é um aparelho super barato, ó. Está saindo R$ 127,00 mais ICMS. Muito barato mesmo. Um aparelho com 2GB de RAM, 16GB de armazenamento interno. Tem esse aqui com 4GB e 32GB, que é o KD2 da Miku. Saindo por R$ 200,61. Olha só para vocês verem. Esse aqui da Miku também, o KD5, ó. R$ 135,39. Eu conferi todos esses preços agora de manhã, para ver se tinha aplicado. Porque eu fiz os preços antes da promoção. Eu acordei 5 horas e olhei para ver se estava tudo certinho. Eu fui dormir 3 horas e acordei 5 horas, né. Só para vocês terem ideia, né. Para a gente conseguir postar essas ofertas aqui para vocês. Olha só esse projetor que está fazendo muito sucesso. Saindo por R$ 213,15 mais ICMS, né. Com os cupons, com moedas. Se eu não me engano, esse aqui estava dando 2% de desconto com moedas. Agora está dando 12% porque nós utilizamos o nosso bot de descontos, tá. Antes de mostrar o restante das promoções, eu vou mostrar para vocês como que funciona o nosso bot. Se você olhar aqui nas mensagens fixadas, você tem essa mensagem fixada que fala do bot. E tem uma outra mensagem fixada, deixa eu passar para outra. Que você consegue ver os cupons, ó. Você pode utilizar tanto os cupons do canal, né. Por exemplo, aqui esse cupom de R$ 25,00. Você tem o do canal, que é o Mastertech 25. E você tem outras opções. Se você já usou o do canal, né. E quer comprar outro produto, você pode usar qualquer um desses outros que eu deixei aqui, ó. E se você for usar esse de 75, 150 ou 500, é a mesma coisa. Só você trocar aqui no final de 25. Você troca para 75. Você troca para 150. Ou você troca para 500. Beleza? Então, usou o do canal, tem todos esses outros aqui que você consegue utilizar também. Então, voltando aqui na outra mensagem fixada, que é a do bot. Para você acessar o bot, vem aqui na mensagem fixada, no bot. Vai ter aqui, ó, o vídeo ensinando. Se você quiser ver o vídeo passo a passo, eu mostrando, utilizando o bot passo a passo. Só você clicar aqui e assistir, tá. Se você quiser ir direto para o bot, é só clicar aqui. Ele vai abrir uma conversa com o bot. Olha o tanto de link que eu já gerei aqui com o bot, né. Aí você vai no AliExpress, escolhe o produto que você quer, ó. Vamos dar exemplo aqui desse RakuPro, que foi o que eu coloquei lá. Ó, ele estava dando 2% só de moedas, né. 2% de desconto com moedas. Então, vamos pegar o link dele. Eu vou pegar aqui, copiar o link. E vou vir aqui no nosso bot, colar o link aqui no nosso bot. Olha só, agora é só tentar um comand e enter. Só você aguardar um pouquinho, depois que você colou o comando. Ele vai gerar um outro link para você, ó. Gerou o link, eu vou clicar nesse link agora. E olhem só a diferença. Esse aqui está dando 15% off de moedas, ó. Enquanto o outro, 2% de moedas. Vamos ver a diferença? Vou simular uma compra aqui, ó. Vou colocar a plug EU, né, que é o plug europeu, que é igual ao do Brasil. Vou selecionar a versão com 4,64 GB. Tem 2,16 GB, 4,32 GB. Vou pegar 4,64 GB, tá. Vamos clicar em comprar para a gente ver o que acontece. Vamos lá, ó. Esse aqui, ó. Ele está dando R$4,97 de desconto. O valor final, 293 GB. Vamos ver o outro? Plug EU e 4,64 GB. Beleza? Cliquei em comprar. Olha só a diferença do desconto. R$38,30. O valor final, 253 GB. O outro, o valor final, 293 GB. Então, é dessa forma que você consegue economizar bastante utilizando o nosso bot de desconto. É só você entrar no nosso canal, clicar lá na mensagem fixada, entrar no bot, pegar qualquer link que você queira e colar aqui, né. Um outro comando também é o barra promo, né, que você pode utilizar também. Se você quiser aprender um pouquinho mais, assiste o nosso vídeo lá que está mais detalhado. Agora, vamos voltar aqui para o Telegram, que eu quero mostrar as outras ofertas para vocês. E assim que eu terminar de gravar esse vídeo, vou mandar para o editor e vou continuar postando algumas ofertas aqui para vocês aproveitarem. Realmente, essa promoção está muito top. Olha só esse projetor. Eu postei o vídeo dele recente aqui no canal. É um projetor de R$2.299. Olha o preço que ele está saindo, ó. Você está ganhando R$80 de desconto automático, R$150 de desconto com o nosso cupom MastertechJR150 e ainda tem 11% de desconto em moedas e ainda tem o cupom do vendedor. Olha só, de R$2.299, ele vai sair por R$1.437,06 e é um projetor muito top. Se você quiser assistir o vídeo dele, tem no nosso canal. Um projetor muito bom. O custo-benefício dele é excelente, tá? Tem 12 mil lumens de brilho. Realmente muito bom. É um projetor Full HD. Olha, você está pensando em buscar pegar um projetor muito bom, pagando o menor preço possível, é esse aqui. E está com o estoque no Brasil, beleza? Aproveite para pegar os preços promocionais do 11 do 11 e o estoque no Brasil, que são poucas peças. Assim que acabar o estoque no Brasil, aí você tem que comprar da China. Aí você já viu, a taxação vai ser 92%. Aí já não vai valer a pena. Tem esse outro projetor também, que é o Twinner H6 Pro. Eu estou com ele aqui para fazer review, é um projetor legal também. E ele aqui, com todos os descontos, 80 off, mais 75 off, mais 3% de moedas, mais cupom do vendedor, 870.83. E esse aqui eu quero dar uma dica especial para vocês, que você pode aplicar em outros produtos também. Esse aqui tem estoque tanto na China quanto no Brasil. Então, para você ter o desconto adicional e para você também não ser taxado, você tem que selecionar o estoque do Brasil. Vou mostrar para vocês como que funciona. Vou clicar aqui no anúncio, né? Ele já vai aqui para a página. Então, você está vendo o preço cheio aqui, ó. 1.057 sem os cupons. E aqui, ó. Tem o frete de 350 reais, mas está enviado da China para a minha cidade. No caso, vai clicar aqui no frete e vai escolher aqui de Brasil para a Pratapos. No caso, que é para a sua cidade, né? Vou clicar aqui, ó. O frete diminuiu para 53,95. Beleza? E agora é só você prosseguir, ó. De Brasil para a Pratapos quer dizer que não vai ter taxa. Quando você vir para cá, ó. Mesmo ele sendo um valor maior, você vai ver que não vai ter nenhuma taxa. Olha só. Não tem taxa nenhuma. Agora é só você aplicar o cupom. Você vem aqui, ó. Vou colocar Master Tech JR75. Igual eu mostrei lá para vocês. Aplicou o cupom. Olha só o preço. É... Vou voltar aqui para vocês verem. Conferindo aqui, ó. O valor 870,83 mais o frete de 53,95. Quando você vem aqui na página, o valor total vai dar isso aqui. E não está cobrando nenhum imposto. Olhando aqui nos descontos que nós tivemos, ó. R$80,00 o desconto automático. Cupom do vendedor 36,20. Você pode coletar ele direto ali na página. E o cupom promocional, que é o Master Tech 75, deu 75% de desconto. E o de moedas deu 19%. Então, totalizando aqui, ó. Um projetor muito bom. Por menos de R$1.000, sem taxa. Aqui com estoque no Brasil. Muito, mas muito bom mesmo. Vale super a pena. Beleza? Mostrando alguns outros produtos rapidamente, ó. Tem esse controle que é o Easy SMX9124. Controle que eu indico demais. Ele funciona em praticamente todas as plataformas. Android TV, Google TV, Fire TV Chique. Funciona também no Nintendo Switch. Tem giroscópio, tem vibração. Muito bom o controle. E olha só o valor dele. Tá saindo por R$79,74. Realmente tá muito barato, pessoal. Tá de graça esse controle. O preço desse controle era R$149. Tá muito barato. É. Olha esse outro aqui, que é um dos melhores controles que eu já testei até hoje. Depois do Remessa Conforme, ele não entrou mais abaixo de R$50. Eu até coloquei uma observação aqui, ó. Aproveitem. Esse nunca fica abaixo de R$50. Porque realmente é um controle muito bom. Bateria dura 24 horas. Tem a base de carregamento, né? Ele é Bluetooth e Wireless também. É um controle top. Temos vídeo aqui no canal, se você quiser assistir. E ele tá saindo aqui por R$224,85. Mais o ICMS. Muito barato mesmo. É a sua oportunidade de comprar esse controle. Porque ele não fica abaixo de R$50. Eu tava olhando, ele tava saindo mais de R$800, né? Quando eu fui olhar ele. Então, não tava valendo a pena de jeito nenhum agora. Nesse preço, abaixo de R$50, vale super a pena. Tem a versão Wireless dele. Se você não for utilizar Bluetooth, né? Você pode utilizar essa versão Wireless. Sai mais barato ainda, ó. R$155,72. Mais o ICMS. Frete grátis também, os dois. Beleza? Olha só. Tem mais coisas. Tem esse aqui, que é um dos controles também, que eu gosto muito. GameCear T4 Pro. Saindo por R$94,89. Esse controle, gente, ele custa acima de R$150, R$170. Tá muito barato mesmo. Vale super a pena você aproveitar. Tem a versão do Easy SMX 91.24 preta, né? Mais ou menos na mesma faixa de preço. Muda poucos centavos aqui, ó. R$80,09. Tem esse aqui, que é um controle pra quem quer jogar no Xbox. E pra quem quer jogar no PC. É um controle com fio, mas é top de linha. Ele tem Hall Effect, né? Um controle de nível de qualidade. É pra vocês terem ideia. É melhor do que o controle do Xbox. A única diferença é que é com o fio. Mas a qualidade dele é melhor do que a do Xbox, na minha opinião. Tem muito mais recursos, né? Temos o vídeo review dele aqui no canal também. Tem alguns aparelhos pra jogos, que eu selecionei também, ó. Esse aqui tá com estoque no Brasil. Não tem taxa nenhuma. Vai sair, ó. Preço final R$107,29. Já com frete grátis, né? Valendo super a pena também. Tem aqueles pendrizes pra jogos. Tem esse aqui de R$128,00 pra você jogar no PC, né? Com 70 emuladores, 43 mil jogos. Tá saindo aqui, deixa eu ver o preço dele. R$132,00 com os descontos aplicados. Tem esse outro aqui de 64GB, saindo por R$76,43. Você vai pagar só o ICMS, né? E o frete é grátis. Tem esse outro aqui que eu achei barato demais. Eu já testei, tem vídeo dele aqui no canal. Ele vem com HD, pessoal, de 500GB. É um HD mesmo. Isso aqui, ó. É um HD. Só o HD já é mais caro do que isso. Ele tá saindo por R$169,16. 53 mil jogos e dois controles ainda, né? Você vai pagar só o ICMS 17%, mas muito barato. Esse aparelho aqui, eles vendiam por R$350,00, se eu não me engano. Tá saindo aqui com os descontos por R$169,16. Realmente, se você tá pensando em pegar um aparelhinho pra jogos, esse aqui vale super a pena, porque tem 500GB, né? Ele é tipo um TV Box, mas que já vem com um monte de jogos. 500GB, ele é adaptado pra usar HD, né? E tem 500GB. Temos o review aqui, se você quiser assistir, beleza? Tem esse HD aqui também, que vem lotado de jogos. Temos vídeo dele aqui no canal também. Tem várias versões. Mas eu coloquei o de 500GB, é o que fica abaixo da isenção, né? Dos 50 dólares. Se você quiser, você pode comprar os maiores, mas aí você perde a isenção dos 50 dólares, né? Então, eu acho que vale mais a pena pegar esse de 500, né? E depois você pode entrar em contato com eles, né? Que eles dão de brinde pra você baixar outros jogos também, beleza? Vamos ver mais algumas outras coisas. Tem esse outro console de games também, da King Hank. Tá saindo aqui R$158,46. Esse aqui é com 9 mil jogos. Vamos ver aqui, ó. Tem esse da King Hank também, que é o Super Console X. Ele tá saindo aqui, ó. Deixa eu ver. R$136,60. Isso aqui, pessoal, tá tudo muito abaixo do preço normal, tá? E eu acompanho muito esse preço de perto. Realmente tá muito barato mesmo, tá? Eu não sei até quando vai durar esses estoques. Realmente tá bem barato. Tem esse aparelhinho aqui que eu achei muito interessante. Eu até comprei um, eu tô com ele testando aqui. Por exemplo, se você tem um carro, tem uma central multimídia que não tem CarLink, que não tem Android Auto sem fio, você tem que ficar plugando seu celular direto pra funcionar. Você pode usar esse aparelhinho, conecta, ele já reconhece automaticamente. E você consegue ter o CarLink, né? Da Apple e também o Android Auto sem fios no seu carro. Você coloca ele lá, ele fica escondidinho. Você pode ficar com seu celular no bolso, que você consegue usar o GPS de celular, né? O Waze, consegue utilizar tudo no seu celular, né? Sem fio e é muito legal isso aqui. Eu selecionei e tá saindo aqui na promoção R$170,32, né? Isso aqui geralmente, a maioria deles custa acima de R$50. Esse aqui eu selecionei, tá com preço show, mas show mesmo. Ela tem alguns cartões de memória. Às vezes você compra algum produto que adicionar pra você completar, né? E dar o valor aí pra você atingir, por exemplo, R$250,00, pra usar o cupom de R$25,00, né? Porque às vezes você compra um produto de R$230,00, né? E mais um cartão de memória, você consegue interar os R$250,00 e ter mais R$25,00 de desconto. Praticamente o cartão de memória sai de graça, né? Então compensa muito você fazer esse tipo de coisa. Então eu deixei alguns produtos mais baratos aqui também, ó. Esse cartão de memória, deixa eu ver, eu pus o de 256 GB, saindo por R$45,44. Realmente tá barato demais. Tem esse outro aqui, que é um cartão que eu utilizo no meu Nintendo Switch. Eu comprei um de 512 GB. É um cartão já de velocidade maior, né? Um cartão muito bom, a qualidade dele é top mesmo. Cartão original, mas pode comprar sem medo. Esse que tá saindo por R$125,52. Eu lembro quando eu comprei, eu paguei, se eu não me engano, R$250,00 nesse mesmo cartão de 512. Tá muito barato, né? A vontade dá de comprar tudo, porque realmente tá muito barato. Tem esse Kings Pack aqui, que é um SSD M.2. Eu coloquei aqui o de 1 TB, que eu acho que o que mais tá compensando. Tem os menores também, né? Se você quiser, tem até de 120 GB e tal. Coloquei de 1 TB só pra vocês verem que a gente ganha aqueles descontos, né? De R$40,00 off, mais 10% de moedas. Ele vai sair aqui por R$168,41. Tem um muito barato mesmo, né? Se quiser aumentar a velocidade do seu notebook, do seu computador. Eu acho que essa aqui é mais pra computador, né? Tem que ver o tamanho que é do seu notebook. Tem alguns notebooks que é um pouquinho menor. Tem que ser outra versão, beleza? Tem esse outro SSD, que é o tradicional. Às vezes, seu computador é um pouco mais antigo. Não tem a entrada, né? Pro SSD M.2. Você pode utilizar esse aqui também. É esse aqui. Aqui eu peguei a versão de 512 GB. Ele vai sair R$105,08. Tem a Xiaomi Band 8 também. Tô testando ela aqui. Muito legal. Eu até mostrei no último vídeo nosso. Saindo aqui, R$136,64. Gente, isso aqui no Brasil, você encontra por quase R$300. Aqui você vai pagar R$136,64, mais 17% de CMS. Realmente tá muito barato. Frete grátis pro Brasil. Olha, essa promoção 11 do 11, pelo menos pra produtos abaixo de R$50,00, né? Que é o que tá valendo a pena. Tá a melhor pra mim, no meu modo de ver. Tá a melhor de todos os tempos. Só não tá melhor porque não tem como a gente comprar os produtos acima de R$50,00. Porque tem a taxa de 92%. Se não fosse isso, né? Ia ser melhor ainda. Tem alguns produtos brasileiros, que eu vou até postar outros mais tarde também. Tem essa fechadura digital, né? Que você consegue desbloquear com impressão digital, né? Estoque no Brasil, sem taxa. Vai sair por R$457,49. Esses preços aqui, pessoal, pode oscilar um pouquinho por causa do dólar, né? Esse produto, eu acho que tá no Brasil, não deve dar muita diferença. Mas os internacionais, às vezes, vai oscilar R$3,00, R$2,00, R$1,00. Vamos ver mais produtos. Tem esse Zen Blade Ares 3 Pro, saindo por R$100,30. Olha só, um smartwatch por R$100,00. Esse smartwatch, ele é bem legal. Tem esse roteador da Xiaomi, que quer dar uma melhorada no seu Wi-Fi. Eu sei que tem um TV Box aí, a internet tá meio ruim, né? Tem esse da Xiaomi, que já é Dual Band, tem rede 5 GHz. Ele tá saindo aqui, deixa eu ver, R$156,12 com frete grátis. Roteador lançamento muito bom mesmo. Por enquanto, é só lembrando que se você quiser ver os cupons de desconto, você pode vir nas mensagens fixadas. Você clicando uma vez, ele vai pro bot. Clicando mais uma vez, ele vai aqui pros cupons, ó. Pode usar o nosso cupom, pode usar os cupons aqui de alguns parceiros também, né? E se você for usar o de R$75,00 ou R$150,00, você pode só substituir aqui o R$25,00. E dá pra você utilizar pra comprar mais produtos também e continuar tendo os descontos. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas que eu passei pra você. E não se esquece de se inscrever aqui no canal do Telegram. Olha só quantas ofertas que eu já postei. E assim que eu mandar esse vídeo aqui pro editor, eu já vou continuar postando mais ofertas pra vocês. E tem muita gente já aproveitando. Muitas pessoas já me mandaram mensagem dizendo que comprou, que realmente tá muito barato. Então, se você quiser aproveitar, né? Nos siga aqui no canal do Telegram. Aqui tem muito mais ofertas por vir. Eu vou tá acompanhando até o dia 17, trazendo as melhores ofertas pra vocês. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo.